Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Leão do canal Leão Vida no Mato Vou tentar fazer um vídeo rochedo para vocês Meus amigos, e minhas amigas, estou em casa, vou até ali em Bom Conselho Dona Silene Man me pediu para que eu fosse lá, que o meu carro é aberto Para pegar umas portas, que é para colocá-la no restaurante dela Perguntou se eu puder ir aí, e eu com certeza farei isso por ela Então estou indo para o meu conselho agora Eu vou passar por... o Leão vai comigo Ele ia resolver um negócio no meu conselho também Aí já vai unir o útil ao agradável Eu vou passar por a Rainha, ele vai estar me esperando E nós vamos para o meu conselho Pegar essas portas para Silene Mendes E Rosa também, Rosinha falou que tem um portãozinho lá para eu pegar Mas isso não é certeza não Sei que eu vou pegar essas portas com Silene E se esse portão de Rosa estiver pronto, nós traz também Beleza meus amigos? Antes que eu siga a viagem, vou pedir a vocês aquele joinha Para fortalecer o nosso canal Se vocês não são inscritos, se inscreve Ativa o sininho para chegar todas as notificações que eu postar, que eu gravar Em tempo real para vocês Faça o comentário Compartilha esses vídeos que eu posto para vocês Com tanto carinho para os amigos de vocês Para que as visualizações e o joinha aumente E isso é bom demais da conta É isso aí Vou seguir a viagem E vamos mostrando Vou mostrar um pouco de bom conselho Que eu nunca mostrei, gosto de mostrar muito a região Mas bom conselho a cidade Minha cidade natal Que não mora em Rã Isabel Mas Rã Isabel é distrito de bom conselho Então a cidade é bom conselho Vou mostrar um pouquinho lá E vou mostrar essa viagem Beleza? Vamos seguir viagem Hoje ele vai ser meu motor aí Para fazer alguma coisa na vida Charmosinho de brega Futuro besta Mostra o nosso amigo ali de qualidade Amigo Zé Luiz Zé Luiz Zé Luiz, dê um charme aí no caminhão O canal do Leão para ter um charme aí bonito Dê um charme Não quero assim, pessoal É, rapaz É, pia A gente não quer dar moral não Valeu, valeu Bora, 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 bora É porque ele é meio acanhado, pessoal É acanhado É antigo, esse negócio de acanhado Homem, tu é doido O que é que se diz? Sei não, vamos embora para o Boconselho Meu amigo Eu contratei esse motorista Ô, Fábio Júnior Bora, Fábio Júnior, potência Tudo, rapaz Agora não vira Agora nós pegamos de... Agora nós pegamos de... Esse é o homo acanhado Se você desenhar um quarto de porta do cachorro vai lá e conta Pessoal, essa aí é a potência que você te dá força lá na roda aí do sábio aí, viu? É o... Zé Luiz, moto peça É isso aí Agora é acanhado que eu peço Valeu Bora, bora, bora Valeu, Zé Luiz Valeu A canhada é a mulher Olha aí, pegar o quê, hein? Pra buscar alguém Pegar um monte de coisa infeliz Pegar umas portas para a Silene E pegar um portão para a Rosa Bora, esse carro está batendo Aê Batendo tudo Estou dizendo, nem coração do ladrão Bate mais pouco Aí eu tenho um amigo que esse carro também está quase solto aí Vamos embora Vamos lá, bom conselho A gente mostra Aqui, meus amigos Cheguei aqui no depósito Pra pegar as coisas de Silene Mendes Olha o meu orelha seca aqui, ó Oxe, é isso O meu ajudante aqui, ó Ai, melhorou Orelha seca, hein? Vamos Mas a orelha seca aqui é caçaco Pronto, aqui foi É quatro portas, né? Então pronto Nós estamos aqui Daqui a pouco nós vamos pegar Essa aqui é de Silene Vamos pegar uns portão de Rosinha Não sei onde é Só tem onde amarrar aí Bota aí por trás Tem um lugar embaixo Aí tem É um lugar Mas aqui tem, ó Tem, rapaz Embaixo Tem, tem Vamos pegar de Rosinha Eu não sei onde é Mas orelha não conhece tudo Daqui que ele disse Estou quase dono Aqui é a construir lá, hein? Bom conselho Vamos, dê aí a quadra Passa nessa aí e dê pra cá Por dentro Por dentro Por dentro de quê? Aí, dê por dentro Por dentro e por baixo Aqui Diz ele que foi caminhoneiro Na outra vida É bonito essas portas Isso é de pino, é? É De pino Pra arrumar tudo Pinho Pinho, é Tá doido Pronto Eu vou Nós vamos agora procurar Onde é que Rosa comprou Esse portãozinho Já deu problema aqui Ah, meu Deus Não pode apertar não Pronto, meus amigos Acabei de chegar aqui, ó Peguei já A O portão de Rosa A máquina de bom conselho já Ele já tá aqui em cima Dois portõezinhos Um menudo maior E agora nós vamos resolver uns problemas lá na cidade Aqui a BR A rodovina de BR Isso aqui é estadual Mas Nós vamos agora seguir pra cidade Pra dentro da cidade Que tô aqui com o meu Gerente Ainda bem Você quer ureia de sapo É ureia seca, rapaz É ureia de Na terra que eu vi Um ureia de um sapo Essa é Bora Bora, bora Bora, bora Daqui a pouco Nós vamos lá dentro da cidade Estamos aqui em bom conselho Mais uma vez Leandro foi pegar uma cerveja ali Eu ando muito pouco aqui Conheço muito pouco aqui Sem nem mandar o nome dessa avenida Alagoas eu conheço bem Agora, Pernambuco Pernambuco não Bom conselho Pernambuco eu conheço muito bem Agora, bom conselho daqui O nome das ruas Eu não conheço muito não Beleza Qualquer coisa Eu mostro mais alguma coisa ali pra frente Agora nós chegamos no centro da cidade Uma das igrejas mais lindas que eu acho Essa daqui Bom conselho Pode-se dizer que tem uma igreja linda É verdade Muito linda A praça também é linda Muito linda Aqueles camaradas tem mais força do que eu Segurando aquela caixa d'água ali Mas pede pra mim Essa igreja é show Eu casei aqui Que foi? Foi Olha isso Muito linda aqui Aqui eu conheço Aqui é o centro da cidade De Boconselho Eu conheço muito bem Quando eu vim aqui Tá com tão pouco tempo Não existia isso não Só existia a rodoviária antiga Tem pouco tempo que eu vim aqui Que foi? Olha aqui Minha encomenda tá entregue Não, eu pensei Cheguei lá na madeireira E a Glene disse Ficou muito de vergonha Foi, Glene Olha, porque Não tá bonitinho Ô Rosa Mas a casa tá uma mansão É verdade É, aí eu Pensei que era pra entrada ali Eu disse Eu vou cabar essa peste de pé Aí foi o que disseram Não, é só pra horta É pra horta Mas ficou bonitinho Bonito ficou Agora Eu disse Eu cheguei lá Eu disse Será que o carro vai trazer O portão da casa de Rosa? Aí eu disse E cadê o portão Acabou ali Eu procurando o portão Um sarrafo de ripa Sarrafo de ripa Sarrafo de ripa Eu entrego Ali tá ali Não sei se dá pra ver Mas ali As portas da dona Selene Mandy Ela já tava esperando Eu tô Vai pagar o frete Eu vou pedir pra vocês Mostra Filma a fraca Não, eu vou cobrir a fraca É porque Caiu junto Caiu junto com a rabeta Mas o que importa é o motor Não, não E o barro E o barro Aí sucida tudo aí Aqui, meu irmão Se ela bater com força Cai duas motos Uma de lama E outra de ferro Isso aí foi pra chegar Na casa de Lenos Mas é boa só Pode filmar agora, Lenos A estrada vai ser boa Pode filmar Então, meu pai Agora interessante Que ela diz Não vai pra casa Na moto Que o oito tá cego Aí o retrovisor O fato é um A moto tá faltando Na placa Não, não Olha a situação Eu moto na placa não O placa tá mal aqui Olha a lanterna Tá moto Não, Silêncio Pelo amor de Deus Pega essa moto E dá aqueles postos de ninho Sai mais limpo Não, vai acabar com os peixes Não, senhor Não Ô, Rosinha E quando não se quebra Sai para sua fé Não, deixa debochar da menina Essa aí tu vai deixar aqui Só tirar uma Deixa eu dar uma Como é que chama? Sei não Uma cabalhota Não Se eu passar no estrado Se tu quiser me leva Para ajudar? Para ajudar? Vai, vai, vai Toma Uma carona tu? Na garota sim Pensa no rabo fraco E rabo de cateiga Rabo de cateiga maior Parece aquele Dois tarequinhos Assim atrás na bunda É isso, meu Dois a S Bora Bora encerrar Olha Olha Já cheguei Já debochado demais Está entregue o negócio Uma parte está entregue, né? Ah, o que? Hã? Uma parte está entregue Os portão de ripor E minhas portarinhas Meu pai do céu As portas da magnata Está lá Agora Meu ripor Já entregue Mas tem plástico É enrolado de plástico Eu vou mostrar só aqui No canto está claro Olha Vou ter que entregar Essas ferramentas ainda Eu vou levar Vamos olhar assim Que tem alguma coisa Bora, bora Vou encerrar o vídeo aqui Pronto Eu agradeço Muito obrigado Que Deus abençoe Depois eu chamo de novo Pronto, acerto Eu já ia dizer tudo Eu já ia dizer Você ninguém Agradece Obrigado Por a parte Que me toca O charmosinho Mas você está olhando Para mim Quem está falando é ela Eu já ia agradecer Obrigado Obrigado, Lênus Valeu 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 Obrigado Estamos juntos Qualquer coisa Manda as ordens Manda as ordens É isso aí Vou fazer questão De mostrar Mostrar essa moto aqui Bota a placa Bota a mão na placa Bota a mão na placa É isso aí, meus amigos Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo